Primeira leitura Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e os anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galáxia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto de Mícia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mícia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava Vem a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor Graças a Deus A partir do capítulo 16 do Livro dos Atos, Lucas centra sua atenção na atividade missionária de Paulo. O texto que escutamos hoje apresenta-nos a segunda viagem missionária do apóstolo, já sem a companhia de Barnabé, com quem se desentendera, devido a uma diferente avaliação da pessoa de João Marcos. Mas Paulo não parte sozinho para a nova viagem, mais alargada que a primeira. Vai com Timóteo, seu discípulo, e lhe permanecerá sempre fiel. Para evitar conflitos com os judeus, falo circuncidar, embora reconhecesse que isso não era necessário. O Espírito Santo é o guia dos missionários, corrigindo-lhes mesmo a rota. Para Lucas, o Espírito Santo é o grande protagonista e estrategista da evangelização. Os seus planos nem sempre coincidem com os dos homens. É o caso em que impele Paulo a passar à Europa, em vez de penetrar nas regiões da Ásia Menor. Na ação missionária de Paulo, não havia muita organização, mas havia muita disponibilidade à ação do Espírito. Um exemplo sempre atual. Ação missionária de Paulo, não havia muita oportunidade à ir para ação do Espírito.